Fala aí rapaziada, uma boa noite a todos aí, hoje é dia 20, não, 18, 18 de junho de 2022, 18 de junho de 2022, Friaca em São Paulo, junho, muito frio, nós estamos aqui, estou até com, colhi um chazinho aqui, um chazinho de melissa para tomar aqui, ele é um relaxante muscular, não é maconha não, para quem vem falar besteira. E eu vou falar uma coisa para vocês, cuidem, se cuidem, se cuidem porque a indústria farmacêutica junto com os laboratórios, eles querem dinheiro, quanto mais gente doente melhor, eu nunca vi abrir tanta farmácia na minha vida como atualmente, muita farmácia, muita, 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 muita farmácia e gente, se cuidem, se cuidem, se cuidem, se cuidem, para que esse negócio de lanche, para que esse negócio de lanche refrigerante porque zoa a tua vesícula, zoa o teu organismo, quem quiser ouvir que ouça, quem não quiser, infelizmente pode ser surpreendido a qualquer momento com problemas na vesícula, problema nos rins e é isso aí. E o povo adora, né? O povo adora esses refrigerantes, o povo adora sucos, né? Tem o suco natural, mas a preguiça de fazer é demais, né? Então, gente, o conselho que eu dou para todo mundo, cuida da saúde, cuida da saúde, irmão, cuida da saúde porque a indústria farmacêutica junto com os laboratórios quer mais ele. Todo mundo doente? Quanto mais gente doente, melhor para eles. Aí você chega no mercado, uma invasão de alimentação, lixo, tudo barato. O wafer, dois reais, um e noventa e nove, bolachinha recheada de graça, né? Eu já vi bolacha por noventa e oito centavos e as mães enfiam nos filhos. Toma miojo, toma salgadinho. Aí nos bairros, pizza, barato e a rapaziada toma e come. E alimentação natural, nada. Se cuida, gente. Se cuida que a coisa não está fácil, não. Um abraço a todos.